Vamos conversar um pouquinho sobre vocês. Eu quero conhecer um pouquinho de vocês. Vamos ver se você me ajuda. Vem comigo. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Se você caiu de paraquedas aqui, foi o YouTube que recomendou para você, aproveita e já se inscreve no canal, não te custa nada. Mexe o dedinho aí, clica no inscreva-se, que você ajuda a gente a levar a informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com qualquer valor, aqui em cima tem o link do nosso Apoia-se. Você pode fazer a doação do valor que você quiser. Se você quiser, o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esqueçam que a gente tem também um canal backup, porque se acontecer alguma coisa aqui, vocês sendo inscritos lá, eu aviso lá o que vai acontecer. Eu vou pôr um vídeo desse canal aqui. Só você clica lá, você se inscreve. Não precisa comentar, não precisa dar like, não precisa fazer nada. Você só se inscreve no canal, deixa a inscrição lá, porque os canais mais de esquerda estão sendo todos atacados, o YouTube não faz nada, ele acha bonito. Se acontecer alguma coisa aqui, eu aviso lá o que vai acontecer. Estamos combinados? O vídeo vai estar aqui. Bom, eu queria comentar um pouquinho com vocês, sobre vocês. Sabe, porque assim, esse canal cresceu por causa de vocês. Eu só tenho a agradecer a vocês. No entanto, no começo, quando o canal era bem pequeno, e esse canal não era bem pequeno há muito tempo, não, é bem pouquinho tempo atrás, ele era bem pequeno, ele cresceu muito rápido, em pouco tempo, em um mês praticamente, ele chegou no tamanho que ele está. Eu lia todos os comentários, respondia todos, sempre, todos os dias, todos os comentários, nenhum ficava sem resposta. Mas é engraçado, sabe por quê? Porque tem comentários que a gente lê, e nitidamente dá para perceber assim, o cara estava assistindo o vídeo, ele viu alguma coisa, e na mesma hora ele comentou. E na cabeça dele, ele acha que eu sei o que ele estava vendo. Porque ele fala umas coisas assim, se eu soubesse o que era, eu ia entender. Mas frases do tipo, esse cara é louco, eu não sei de quem que ele está falando. Vamos dizer que eu esteja falando do Rodrigo Maia e do Bolsonaro. Eu não sei se o louco é o Rodrigo Maia, se é o Bolsonaro, se sou eu que ele está falando, eu não sei. Então você vê umas frases assim, meio perdidas, que você vê nitidamente assim, o cara estava assistindo o vídeo, na mesma hora, no meio do vídeo, ele comentou alguma coisa, você vê a pessoa comentar assim, 3, 4 vídeos, ela vai assistindo e vai escrevendo ao mesmo tempo assim. Só que eu não sei ao que se refere. Então assim, para eu poder responder, seja mais claro. Fala assim, eu não concordo com o que fulano disse. Esse fulano está equivocado em tal coisa. Não só assim, ó, não tem nada a ver. Eu não sei o que é que não tem nada a ver. Você entendeu? Eu não estou na sua cabeça. Eu não sei o que você está escrevendo. Então eu gosto de responder os comentários. Mas às vezes, eu não faço a menor ideia. Mas aí o canal foi crescendo e esse ambiente começou a ficar meio tóxico. Sabe? Os bolsominos descobriram esse canal também. E o ambiente começou a ficar meio tóxico. Antes tinham pessoas assim que vinham para conversar, para expor os pontos, para debater, para trazer ideias. E começou a vir um bando de gente para cá, grossa, mal educada, que você olha e fala assim, meu Deus do céu, que que essa gente sai de casa, põe o pé na rua com esse tipo de palavreado, com esse tipo de trato com as pessoas. Porque assim, uma pessoa que não me conhece, assiste um vídeo sobre um ponto de vista que ela não concorda e ainda me xinga. Mas por que ela não está lá assistindo o vídeo do Nando Moura? Então vai ver o que gosta, criatura. Porque se você não gosta, por que você fica se torturando? Se você não gosta, vai ver o que você gosta. Se isso aqui fosse uma televisão aberta, naquele tempo, que só tinha cinco canais e você era obrigado a ver aqueles programas lá. Mas o YouTube tem milhões de canais à sua disposição. Às vezes, eu só respondo isso. Há vários canais no YouTube à sua disposição. Fique à vontade. Porque a pessoa não gosta e fica vindo aqui toda hora. Sabe? É um negócio meio de maluco, assim. E homem? Homem é mais tacanha mesmo. Homem é mais tapado que mulher. Eu sou professor, tá? Então, assim, qualquer idade que seja que eu dê aula, sempre tem mais mulheres do que homem. Mulher estuda mais. Mulher abandona menos o curso. As mulheres estudam até mais longe. Elas se formam mais que o homem. Elas fazem mais pós-graduação, mestrado, doutorado. As mulheres, na média, são mais instruídas que os homens. Mesmo tendo filho, mesmo tendo que fazer dupla jornada. Normalmente, as mulheres são mais instruídas que os homens. Então, quando vem um cara a cavalo xingar, a gente nem estranha muito, porque o homem é meio besta mesmo, por natureza. Mas eu vejo mulheres e eu falo assim, mas gente, isso tem filho? Isso educa pessoas, assim, com esses valores, com esse palavreado, com essa falta de educação, com essa grosseria? Sabe, me choca um pouco quando eu vejo certas mulheres que vêm aqui xingar. Às vezes eu fico pensando se não é um perfil fake, que o cara botou o nome de mulher porque ele quis. Porque me custa acreditar que uma mulher seja tão mal educada assim. São as mães da próxima geração que está vindo, que é a geração que vai cuidar desse país. Sabe, mães que apoiam um candidato que diz que mulher tem que ganhar menos porque engravida. Mães que apoiam um candidato que fala assim, que teve quatro filhos homens, no final deu uma fraquejada e nasceu uma mulher. Sabe, me choca ainda um pouco quando eu vejo falta de educação de mulheres. Porque mulher estuda mais que homem, vocês têm menos desculpa para ser tão mal educada, sabe? Mas esse ambiente tóxico começou a limpar um pouco agora. Se vocês acompanham os comentários aqui com frequência, vocês estão vendo que está limpando. Porque eu descobri um negócio muito bacana, que eu quero que vocês saibam. No Facebook, no Instagram, no Twitter, você tem a possibilidade de bloquear a pessoa. Então você não gosta de uma pessoa, a pessoa está incomodando, você vai lá e bloqueia. A pessoa te procura e não acha mais. Aqui no YouTube não, no YouTube tem um negócio que é legal, que é ocultar a pessoa. Ocultar a pessoa é assim, você vem lá, você me xinga. O que eu faço? O comentário fica retido para análise. Alguns passam, porque o algoritmo do YouTube, eu não sei que critério que ele usa. Tem alguns que passam e tem alguns que ficam retido. Em todo caso, eu vou ter acesso depois. Eu vou lá e eu clico assim, ocultar usuário. Você vê o seu comentário. Quando você comenta lá me xingando, para você estar lá. Só que ninguém mais vê. Esse comentário fica ocultado do canal. Eu não vejo mais nenhum comentário seu e ninguém mais vê você. Então a pessoa assiste o vídeo, deixa o like dela, xinga pra caramba, mas ninguém vê a grosseria da pessoa. Ninguém é obrigado. Tá? Se você não sabe se comportar, ninguém é obrigado. Então o que eu faço agora? Eu estou ocultando essas pessoas, porque são as mesmas. Eu não sei que doença mental é essa, que a pessoa não concorda com o que você fala. E ela passa de vídeo por vídeo, assim, xingando todo mundo, respondendo o comentário de todo mundo, me xingando. Sendo que a pessoa não gosta. Eu acho que ela se coloca assim como jesuíta, que está querendo evangelizar os índios. Então ele passa assim querendo converter todo mundo. Ninguém está nem vendo. Tá? Eu já quero deixar avisado que assim, uma vez que você foi grosso aqui, você pode xingar o quanto você quiser e que ninguém mais está vendo. Porque eu vou ocultando do canal, pra você aparece o seu comentário lá. Pode reparar que se você faz um comentário, ninguém comenta, ninguém faz nada. Porque ninguém está vendo, você está ocultado do canal. Certo? Agora eu quero aproveitar só pra fazer uma pergunta. Algumas perguntas, pra gente começar a entender como que vocês pensam. Eu quero saber o seguinte. Nós sabemos, nós temos dados, dados de pesquisa que dizem assim. Por exemplo, não se gerou um emprego ainda que se saiba nesse país. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, foram gerados 30 mil empregos. Como se isso fosse alguma coisa num país de 200 milhões de habitantes. Se a população cresceu X e o emprego cresceu isso, diminuiu. Pra você dizer que o nível de emprego aumentou, ele tem que ser acima do crescimento populacional. Não adianta simplesmente você falar, foram gerados 10 mil empregos. A população cresceu em 3 milhões, cara. Você entendeu? Então pra aumentar o nível de emprego, você tem que ser pelo menos superior ao crescimento da população. Então nós não tivemos aumento no nível de emprego em praticamente já um ano de governo. Segundo detalhe. Os empregos que são gerados são muito mais precários do que o anterior. Porque agora, por exemplo, você tem jornada intermitente. Os restaurantes estão usando muito isso. Em vez de eu contratar um garçom com carteira assinada bonitinha, eu faço um contrato intermitente. Eu só chamo ele pra trabalhar 3 dias na semana e por 4 horas por dia. Ou 3 horas por dia, no horário de maior movimento. Só. O cara em vez de ganhar por 44 horas semanais, ele ganha por 12 horas, por 9 horas por semana e ganha isso aqui. E se a empresa chama e ele não vai, ele recebe uma multa. Ele é obrigado a pagar pra empresa. Vai vendo o tipo de lei trabalhista que a gente tem. Esses são os empregos que estão sendo gerados. Tem gente que tá feliz porque tá trabalhando como Uber. Aí você para e pensa. É o cara que foi mandado embora do trabalho com a rescisão dele. Ele vendeu um carro que ele tinha, juntou a rescisão, comprou um carro novo, tá trabalhando de Uber e tá tirando dinheirinho legal que ele tá feliz. Porém, esse dinheiro da rescisão entrou uma vez e não vai entrar nunca mais. Ele nunca mais vai conseguir trocar esse carro por um carro novo. Esse carro logo logo vai começar a dar manutenção e vai começar a comer a lucratividade dele. Aí também ele não tem férias. Ele não tem décimo terceiro. Ele não tem feriado. Ele não tem domingo. Um minuto que ele não trabalha é um minuto que ele não tá ganhando dinheiro. Se ele ficar doente, ele não ganha. Se ele bater o carro até arrumar, ele não ganha. Então é esse o tipo de emprego que tá sendo gerado. Também tem um outro ponto terrível que é concentração de renda. Os ricos estão ficando cada vez mais ricos. E os pobres estão ficando cada vez mais pobres. Porque quando você tira o direito trabalhista, o rico, ele precisa pagar cada vez menos pelo funcionário. E o funcionário recebe cada vez menos também. Então você tem o cara que tem dinheiro gastando menos e o cara que tem pouco ganhando menos. Então esse cara tá cada vez mais rico e esse cara tá cada vez mais pobre. Então você que é pobre de direito, eu gostaria de te avisar que a concentração de renda no país está cada vez maior. Se você é pobre de direito, você está cada vez mais pobre. E cada vez você tem menos acesso a emprego. Então com tudo isso, o que eu quero que você escreva aqui nos comentários pra mim é Em que você tá vendo que a sua vida melhorou nesse praticamente um ano de governo Bolsonaro? Diga assim, olha, eu acho que a educação está melhor. Mas por que você acha que está melhor? Eu quero que você me explique. Porque eu vejo um governo que corta verbas, corta verbas da pesquisa, diminui verba pra universidade. Ah, mas tem isso... Eu não tô perguntando o que tem. Eu quero saber o seguinte, em que a sua vida melhorou? Melhorou a saúde? O atendimento nos hospitais está melhor? O trânsito na sua cidade está melhor? O transporte está melhor? As condições de trabalho estão melhor? Você tá vendo... Abre o jornal pra procurar emprego, tem mais oferta de emprego? Você tinha vários amigos desempregados, eles agora estão trabalhando? Aquele seu amigo que queria empreender, que queria... Eu quero ser o meu próprio partão. Ele montou a empresa dele, ele tá indo pra frente, ele tá melhorando? Eu quero que você me escreva aqui, assim, objetivamente. Neste ano, o que aconteceu de bom na sua vida? Em que sua vida melhorou? Eu não tô perguntando quem você gosta, quem você apoia, qual que é o seu partido. Eu não quero que você fale de governo que passou. Eu quero que você me diga, objetivamente, nos comentários aqui, em que a sua vida melhorou nesse um ano. Tá bom? Porque eu acho que a maioria dos comentários que eu vejo aqui é assim, tá ruim, mas tá bom. Eu não entendo muito bem isso. Então, eu quero que você me explica o que é isso que tá ruim, mas tá bom. Em que, objetivamente, a sua vida melhorou. Valeu? Eu vou ler os comentários e eu vou responder. Não quero ofensa. Se ofender, você já sabe. Você vai ser ocultado e vai ficar gritando aí no vácuo. Você acha que você tá sendo ouvido? Ninguém tá nem sabendo o que você digitou. Valeu? Um grande abraço pra vocês. Bom domingo. E eu já fui. E eu já fui.